Receita para o Natal Feliz Preparação Numa panela de água a ferver, juntas 1 kg de amizade, 2 kg de sonhos e 20 gramas de carinho. Deixa-se cozer durante 2 minutos e acrescenta-se partilha QB e um grande abraço. Mece-se bem, no final convida-se com uma pitada de amor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti